Olá fãs de tecnologia! Hoje estamos falando direto de Tulum, no México, para apresentar as mais recentes novidades da Motorola. A empresa trouxe jornalistas de todo o mundo para conhecer três novos smartphones premium da linha Moto Edge 50 e ainda, de quebra, lançou dois novos modelos de fones de ouvido Moto Buds com som da Bose. Conheça todas as novidades nesse resumão especial do Xiaomi Tech. Começando pelos smartphones, a Mac está apostando no crescimento da linha Premium com três novos modelos, o Motorola Edge 50 Fusion, Edge 50 Pro e Edge 50 Ultra, o mais potente de todos. Entre as novidades estão telas e câmeras com certificação Pantone para qualidade de cores, materiais especiais para compor o design como cor vegana, madeira natural e polêmicos especiais e interface redesenhada para quem ama personalizar. E claro, seguindo a tendência atual, inteligência artificial que melhora fotos e vídeos. Falando em AI, a Motorola estreia sua inteligência artificial na linha Edge 50. Moto AI será o nome dado para uma série de recursos presentes em diversas partes do software desses aparelhos, melhorando a forma com que a interface funciona e focando em otimizações que tirarão o máximo do conjunto de câmeras de cada smartphone. Maurício Moisés, diretor de produto sênior para câmeras da Motorola, explica que a empresa tem um novo algoritmo de IA que melhora o alcance dinâmico das fotos, sombras, claridade e redução de ruídos. A IA também permitirá funções especiais no aparelho, como o Action Shot, que é um modo que consegue capturar imagens com pessoas ou animais em movimento sem tremer, o Longo Exposição, modo que permite que o usuário brinque com a luz em fotos noturnas, e o Tilt Shift, aquele estilo fotográfico que dá a impressão de que tudo é miniatura. Segundo ele, abre aspas, são os melhores resultados para retratos que a Motorola já produziu até hoje, fecha aspas. Além disso, ferramentas para editar fotos e vídeos também estarão disponíveis, as mesmas encontradas na linha Pixel do Google, como o editor mágico, que deixa você mudar objetos dentro da foto, a borracha mágica, para apagar pessoas e objetos, e o ajuste desfoque, para transformar fotos tradicionais em retratos com fundo desfocado. A inteligência artificial também está na nova interface que chega com os Edge 50, chamada Hello UX, a nova interface dos smartphones Motorola é baseada no Android 14 e traz mudanças de design, segurança e personalização. Por exemplo, ao acessar opções de mudança de tema, será possível escolher imagens que mudarão a interface para o completo, inclusive aplicando a paleta de cores compatível. E usando a função Style Sync, você também poderá fotografar a sua roupa para que a inteligência artificial analise e crie um tema totalmente compatível com o seu look. Eu, aliás, fiz esse teste lá mesmo no evento. Você tira a foto, espera a inteligência artificial trabalhar, e o resultado já aparece direto na tela. Seguido adiante, e falando mais especificamente do Moto Edge 50 Ultra, o modelo tem design lindo, cantos arredondados, proteção IP68 contra água e poeira, e é fabricado com três opções de cores, o Black, preto tradicional, Peach Fuzz, a cor Pantone do ano, e uma versão de madeira natural chamada Wood. A tela tem 6,7 polegadas, com tecnologia OLED, resolução Super HD e 165 Hz de taxa de atualização. Mas a característica mais especial aqui é que ela é a primeira do mercado a vir com certificação Pantone para a qualidade de cores. Além disso, ela exibe imagens com pico de brilho de 2.000 nits e tem a proteção do vidro Gorilla Glass Victus. O processador do 50 Ultra é o Snapdragon 8S Gen3, versão recente da Qualcomm, mas que fica ligeiramente abaixo da utilizada em modelos como a linha S24 da Samsung. Quanto à memória RAM, o modelo tem 12 GB e virá com outros 512 GB de armazenamento interno, além de ter entrada para cartões de memória microSD de até 1 TB, uma raridade atualmente. O áudio do 50 Ultra tem caixas de som estéreo com Dolby Atmos e com tecnologia Dolby Head Tracking para som espacial. E a bateria é de 4.500 mAh, com carregador de impressionantes 125 watts. Segundo a Motorola, com 4 a 6 minutos de carregamento, você terá um dia inteiro de carga com o smartphone. E um carregador será enviado na caixa sem nenhum custo adicional. Agora falando de câmeras, elas são o grande destaque do 50 Ultra. Na traseira há um conjunto triplo de lentes, todas com 50 megapixels, formadas por uma lente principal, uma lente ultrawide e uma lente telephoto com zoom ótico de 3x. O conjunto também permite que o Moto Edge 50 Ultra grave vídeos em 4K ou Full HD. Já para selfies e videochamadas, a câmera frontal também terá 50 megapixels e ela grava vídeos na mesma qualidade das traseiras. Passando para o irmão do meio, o Moto Edge 50 Pro chega nas cores Peach Fuzz, azul, preto e em uma versão de polímero especial, feito pela empresa italiana Mazzuccelli. Ela dá ao aparelho um aspecto de pérola. O modelo também tem certificação IP68, tela LED de 6,7 polegadas, mas conta com taxa de atualização de 144 Hz e suporte para o padrão HDR 10+. O processador é o Snapdragon 7 Gen3, versão voltada para smartphones intermediários, que ainda consegue proporcionar bom desempenho em jogos e mantém framerates rápidos. O Edge 50 Pro tem 12 GB de memória RAM e até 256 GB de armazenamento interno, também podendo aumentar essa capacidade com um cartão microSD de até 1 TB. E a bateria também tem 4.500 mAh, com carregamento de 120 watts e carregador incluso na caixa. O conjunto de câmeras traseira também é triplo, só que com especificações técnicas mais simples. Há uma câmera principal de 50 megapixels, similar ao 50 Ultra, mais outra telephoto de 10 megapixels, com zoom ótico de 3x e uma câmera ultrawide de apenas 13 megapixels. O 50 Pro também grava vídeos em 4K em até 30 quadros por segundo e tem a mesma câmera de 50 megapixels para selfie do Ultra. Fechando a linha com o Moto 50 Edge Fusion, essa versão mais básica será lançada em 3 cores, azul escuro, rosa e azul claro. Essas duas últimas cores são em couro vegano, mas todas com certificação IP68. A tela do Fusion é a maior de todas e mede 6,67 polegadas e é do tipo P-OLED com resolução Full HD Plus. Ela tem taxa de atualização de 120 Hz, pico de brilho de 2000 nits e vidro Corning Gorilla Glass 5. E o processador aqui é o Snapdragon 6 Gen 1, versão básica, porém atual. O Fusion também conta com 12 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno com suporte para cartão micro SD. E a bateria dele é a maior dos três, com 5.000 mAh, mais do que suficiente para funcionar o dia todo. O carregador dele tem potência de 65 watts e também é incluso na caixa. Com ele, o Fusion carrega 50% da bateria em apenas 15 minutos. Apesar de ser a versão mais simples entre os smartphones lançados aqui, o Moto Edge 50 Fusion tem câmeras com especificações interessantes. Na traseira, há uma lente principal de 50 megapixels com sensor LITIA LIT700C, que garante capturas de alta velocidade com mínimo de ruído, mesmo em ambientes de baixa luminosidade. Esse modelo também tem um recurso de estabilização ótica de imagem, que promete evitar que fotos e imagens fiquem borradas. Agora falando da segunda câmera traseira, ela é uma ultra-wide de 13 MP que grava vídeos em até 4K a 30 quadros por segundo. E a câmera frontal, para selfies, é de 32 MP e conta com tecnologia Quad Pixel, que permite fotos melhores, mesmo em ambientes com baixa luminosidade. E com isso, a gente encerra as novidades em smartphones. Mas a empresa não parou por aí. A Motorola também aproveitou o evento do México para lançar dois novos modelos de fones de ouvido. O primeiro deles é o Moto Buds, com som de alta fidelidade Hi-Res, com suporte para o padrão Dolby Atmos e cancelamento de ruído ativo dinâmico. Esse último faz aquele isolamento do som externo de forma bem eficiente para você ouvir suas músicas em paz. A bateria dos Buds tem duração de 9 horas ou até 42 horas, contando com o estojo carregador com entrada USB. Os fones de ouvido serão disponibilizados em quatro lindas cores, preto, abacate, laranja e roxo. E o pareamento Bluetooth desses Buds é feito de forma instantânea com qualquer celular Android, semelhante ao que a Samsung, Google e outras empresas fazem. Agora, subindo o patamar de áudio, a Motorola também lançou uma versão especial em parceria com a Bose, referência em qualidade sonora. O modelo, chamado Moto Buds Plus, também tem suporte para áudio Hi-Res, Dolby Atmos e cancelamento de ruído ativo dinâmico. Mas agora, suporta também áudio espacial com Dolby Head Tracking. Com essa tecnologia, quando os fones estão conectados a um smartphone da linha Moto Edge, o som se altera conforme o usuário movimenta a cabeça, aumentando a imersão. A duração de bateria do Buds Plus é de 8 horas ou de até 38 horas com apoio do estojo de carregamento, que funciona com entrada USB-C ou por carregamento sem fios. E ele será lançado em duas cores, preto e marfim. Quanto a preço e disponibilidade, o Moto Edge 50 Pro está disponível a partir do dia 16 de abril no Brasil, com preço de R$ 3.499. O produto pode ser adquirido nos canais próprios da Motorola e também é vendido com exclusividade na operadora Claro. Já os demais produtos devem chegar ao mercado brasileiro em breve. E com isso, a gente conclui o vídeo de hoje. Para saber mais sobre os lançamentos da Motorola, acesse as matérias completas sobre cada produto no nosso site, chomitec.com.br. Os links estão aqui na descrição do vídeo. E se você gostou desse vídeo, também não se esqueça de curtir, compartilhar ele com os amigos, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo do Xiaomi Tech. E se você ainda tem tempo, assista ao nosso vídeo sobre a briga entre Elon Musk, dono da rede social X, e o ministro Alexandre de Moraes. O link também está na descrição do vídeo. Eu sou Bruno Martinez e fico por aqui. Hasta la vista e até a próxima!